Há males que vêm para o bem, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, véi. Como dizia voinha, mente vazia, oficina do diabo. Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Não ponha a carroça na frente dos bois, véi, não ponha. Nem tudo que reluz é ouro, na minha rua mesmo tem um careca que a cabeça dele brilha de noite e brilha de dia, e não é ouro. Depois dessa é cega, né? Valeu, galera, até mais. Tchau.